O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo tá muito pipado, açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido, o mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Todos somos filhos de Deus, só não falam das línguas. Todos somos filhos de Deus, só não falam das línguas.